Olha só pessoal, que lugar lindo, olha, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que é que tem lá embaixo, olha só Quanta galinhazinha d'água, quantos bichinhos voando, olha que benção Esses pontinhos pretos que vocês estão vendo pessoal, é todas as galinhazinhas d'água ali nadando, olha que maravilha Muito lindo mesmo Chega bem, olha só que benção, quantos bichinhos bonitos ali embaixo Olha a galinhazinha d'água passeando lá em cima, isso ali é tudo água, aí com essa pastagem fica cobrindo ali a água Pra que a água conserte mais tempo, não secar muito rápido, é muito lindo, olha Muito linda essa lagoa aqui E bem grande também, viu, olha só a distância, é porque o celular tá com zoom, mas olha só quanta água E pra lá ainda se estende, olha só que bonita a galinhazinha d'água correndo Olha a carreira pessoal É linda demais a natureza Olha quanto pássaro bonito voando ali pessoal É, a galinha quer brigar Tá brincando com as amiguinhas dela Tem muito bichinho gente, é porque não dá pra ver que o zoom do celular não é muito bom Mas tem muita coisa linda ali embaixo Muitos animais mesmo E é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe Tem aquele bicho também que é as canelas muito grandadas em casais Não sei que tipo de bicho é gente Você só vai deixar aí nos comentários, tem umas canelas não vem vendo E é isso aí, fica na paz e até o próximo vídeo Tchauzinho, olha só a galinha da gente Olha só esses bichinhos, olha que lindo Tem uma, a de cabeça vermelha, acho que é as galinhas d'água Olha só eles correndo lá em cima da água Uma verdadeira benção pessoal E aqui fica próximo a pizzaria gente Aquele prédio lá, olha, é a pizzaria da minha cidade Pizzaria tradição se não me engano Acho que é a gente E é isso aí, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo gente Olha quanta beleza nessa natureza maravilhosa Tchauzinho e até o próximo vídeo